Está caindo uma neblina, a cidade está caindo uma neblina, a orla é gastronômica, a cidade está lotada, muita gente na praia, aqui na orla, no centro, de todo o lado. A CIDADE NO BRASIL Só um Deus tão maravilhoso e puro me dá essa oportunidade De ver novamente essas pedras É raro eu ver essas pedras Cheia de marisco Poder estar aqui, ó É muito legal Olha quanto marisco tem nessas pedras É, 99% do tempo elas estão encobertas pela água Olha quanto marisco da pedra Olha aí Muito marisco E olha a beleza Do rochedo, né Olha aí que coisa mais linda Olha, eu quase nunca consigo passar por aqui Muito bonito isso aqui Isso aqui é muito raro A gente tá aqui não se apresenta muito recuado Mas lá na praia da Aguarita ele tá super recuado E aí Nós vamos ter então o Morro do Meio Aqui a gente pode sentar Tem uma pedra que a gente pode sentar aqui e apreciar Então aí está a prainha E depois ali da avenida Que se faz uma volta ali da avenida A gente vai ter a Praia Grande Que vai até a Barra do Rio Maptuba Após a Barra do Rio Maptuba Já é o estado de Santa Catarina Tem tanto sol que é difícil de olhar Olha o visual daqui Nós vamos ter o estado de Santa Catarina Com a Barra do lado de lá Essa Barra do lado de cá Olha onde está a casinha do Guarda Vida E hoje está o mar Está hiper longe Pegou um peixe esse aqui Olha a ponte A entrada da ponte de peso Continuamos Esta é a ponte de concreto Estamos saindo do Rio Grande do Sul E chegando em Santa e Bela Catarina Então essa é a ponte de concreto Agora no estado de Santa Catarina Foi um prazer estar com vocês Mostrar um pouquinho da nossa cidade Um pedacinho de Santa Catarina E olha que beleza Esse senhor aqui de canoa Canoa motorizada E com essa imagem linda e maravilhosa Me despeço de vocês Desejando que tenha um final de semana maravilhoso Que Deus proteja tu Tua família Teus vizinhos Teus colegas Que Deus te dê sabedoria Inteligência Prosperidade E muita paciência Beijo no coração Até a próxima